E aí galera, WSERIE GAMES aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez aí plantão urgente aí pra vocês, plantão urgente Possível jogo grátis por bug agora no PS4, PS5 galera, mas antes disso eu quero deixar duas coisas claras aqui Porque eu não gosto de enganar vocês, então as coisas comigo é preto no branco A primeira de todas, vocês precisam ser assinantes da PS Plus Deluxe pra poder pegar esse possível bug, beleza galera? E a segunda coisa que eu tenho que deixar clara aqui pra vocês é, eu não testei, hoje é minha escala de trabalho Então eu estou no trabalho agora, corri aqui pra gravar esse vídeo pra vocês porque tem muito inscrito me mandando no Instagram que esse jogo está bugado E como vocês podem ver aí no título do vídeo e também na thumbnail, trata-se do Dying Light 2, beleza galera? E eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, então se vocês gostarem do vídeo já deixa aquele like Se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal Galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, estamos indo aí rumo aos 3 mil inscritos E isso tudo é graças a vocês, então muito obrigado Muito obrigado também aos novos inscritos que estão chegando aí Muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho Ativem todos vocês seguindo as notificações pra não perderem nada Então sem mais delongas, cara Bora pro vídeo É isso aí galera, é isso aí Possível jogo grátis por bug agora galera No Playstation 4 e no Playstation 5 E como vocês podem ver aí galera Trata-se do jogo Dying Light 2 Galera, como vocês sabem Dying Light 2 foi um dos jogos que foi adicionado O modo experimentação a Playstation Plus Deluxe Onde você pode baixar o jogo E experimentar ele por um período de até 3 horas Galera, e o que que tá acontecendo? Uma galera tá mandando pra mim no Instagram Ainda mais, muito obrigado por me seguir no Instagram Pra eu mandar as notícias lá Tem uma galera me mandando que o Dying Light 2 está bugado galera E que está dando pra vocês jogarem além dessas 3 horas Mas é naquela Pelo que eles me explicaram Tem que ser no seu primeiro download Não... Ah, joguei 3 horas e o jogo bloqueou pra mim Ele vai desbloquear? Não... Tem que ser o seu primeiro download Tipo assim, você não baixou o Dying Light pra testar Então você vai lá, baixa e joga Um monte de pessoas estão falando pra mim que esse jogo bugou E que está passando das 3 horas Ah, mas quer dizer então que o jogo vai ficar grátis comigo pra sempre? Acho muito difícil galera Muito provavelmente Por se tratar de um jogo que roda online e ser um modo avaliação Muito provavelmente eles vão bloquear depois de um tempo Mas é naquela Vai dar pra vocês jogarem por um período maior do que as 3 horas que eles deixam E testar se você gosta mesmo do jogo Então corram lá Peguem e aproveitem agora mesmo o Dying Light 2 Então é isso aí galera Como vocês puderam ver aí Tudo que vocês precisam fazer pra poder aproveitar esse bug do Dying Light 2 É baixar o modo avaliação do jogo Um monte de inscritos estão falando pra mim que esse modo está bugado E que está passando das 3 horas Mas é naquela galera Provavelmente não é um bug eterno Que é aquele Ah, peguei o jogo pra sempre Vai ficar pra mim pra sempre Muito provavelmente não Mas dá pelo menos pra que vocês possam jogar Testar E ver se o jogo se enquadra pra vocês Jogando um pouquinho a mais do que a demo permite que vocês joguem Ah, mas pode bugar pra sempre? Pode acontecer Mas sinceramente eu acho muito difícil Beleza galera Então muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem Permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente está vendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Até E aí E aí E aí E aí